Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E é isso aí. E o Google recebe agora uma concorrência aí, né? Tudo que as pessoas hoje em dia estão fazendo, praticamente, tem sempre uma concorrência. Isso é legal, porque tudo tem que ter uma concorrência, senão acaba que a pessoa fica muito acomodada e acha que tudo tá muito bom. E aí, quando gera uma concorrência, vem algo pra concorrer, competir com o produto ou com o serviço, ou com o que é criado, fica mais legal, mais bacana, porque essa outra empresa precisa desenvolver coisas melhores e fazer um diferencial. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra você um outro navegador que surgiu aí e que, bem provável, futuramente, talvez, não sei se agora, mas daqui a pouco, possa sim ser um concorrente aí do Google. É um novo navegador. A gente sabe que já tem aí o Edge, tem vários aí, na verdade, se for citar nomes aí, né? Tem vários aí, navegadores, né? Mas esse aqui é um outro modelo, um novo, e do qual eu quero mostrar pra você. Então, fica comigo. Daqui a pouquinho eu já mostro como o Clare. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vou mostrar pra você qual que é esse navegador. Quando eu digo navegador, não é o Firefox. Desculpa, quero fazer uma coleçãozinha aqui. Firefox, Edge, esses outros aí são navegadores da internet. Mas o que eu quero mostrar pra você é que é um novo buscador. Exatamente, isso é um novo buscador. A gente tem lá o Google, onde você digita lá, quero comprar isso, quero comprar aquilo, como que funciona isso, como funciona aqui. De buscas de pesquisa. E agora a gente tem um outro, uma outra forma, um buscador de pesquisas, no caso, diferente, que pode ser sim, concorrente do Google. E vamos lá, vou mostrar pra você. E é esse aqui, pessoal, é esse aqui, o You, tá? Você vai acessar aí, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser conhecer, quiser saber como que funciona, como ele é, é esse aqui, ó. E o .com, tá? É um novo navegador de pesquisa, que você pode pesquisar aí, então, qualquer coisa. Ele vem nesse formato aqui, dá pra ver que ele tem alguma... Aqui tem o Google mesmo, aqui, o Chrome, né? Já tá pedindo aqui passagem também, pra que você adicione ele. Tá em inglês, e você pode colocar aqui em português, clicando com o botão direito, clica aqui, aparece aqui, ó, traduzir para português. Coloca em português, e a gente vai entender um pouco mais, ó, o mecanismo de busca que você controla. Tá? Então, aqui, ó, melhores fones de ouvido, e tudo mais. Então, aqui, você pode fazer, eu ainda confesso que nem tô utilizando ele, e tá em versão beta, como podem ver aqui. Ó, o seu navegador, faz o seu navegador, então, adicione ao Chrome, é grátis. Então, olha, isso aqui, você pode fazer pesquisa, vamos fazer um teste aqui, uma pesquisa aqui. Opa! Eu nem digitei a pesquisa ainda. Calma. Vou voltar para o português. Comece a digitar a palavra, comprar. Esse navegador aqui é estranho. Vou deixar em inglês mesmo. Comprar. Robo. Watts. E vamos dar um pesquisar. E olha aí, ele já puxa algumas coisas aqui mesmo, ó. E aí, tem uma barra aqui. Agora, eu vou pôr em... Tá aqui, ó. Tem muita coisa bacana aqui. Vamos ver o formato, como é que ele é aqui embaixo. Ah, tem umas... Dá para entender que é tudo muito de forma. A gente vai clicar agora e vamos insistir no português aqui. Aqui, tá aqui, ó. Cozinha de teste americana, Android e tal. Tem aqui os atalhos, né? No caso, entretenimento. Aqui, beleza. Beleza. Temos aqui os vídeos. Aqui do lado, tem a teia. Seria imagens, vídeos, gícias. Tá? Parece que em português, pelo que dá para entender, em português, ele está apresentando erros. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, agora, ó. Ele está em inglês. Eu acho que ele voltou para inglês, é. E agora, se eu colocar vídeos e der um enter, ele apresenta aqui para nós vídeos. Esse navegador aqui, tá? Agora, se eu colocar ele em português, eu vou fazer um teste novamente. Está aqui, inscrição. Para fazer o login da tua conta, para você criar uma conta aqui, né? Podemos escolher aqui, então, o formato da tela, como a gente quer, né? Isso, modo escuro, tudo mais. Modo privado, perguntas frequentes, tudo isso que tem aqui. Ó, vou fazer o teste aqui, vou colocar vídeos aqui, ó. Vamos clicar em pesquisar. Bom, se eu já está escrito vídeos aqui, não vai fazer nada. Vou digitar vídeos. Ele dá o erro. Bom, então, pessoal, como eu estava falando, é uma ferramenta nova, né? Que está aí, surgiu agora aqui, né? Esse navegador de pesquisa é novo. Podem ver aqui que se você digitar alguma coisa aqui em português, ele nem está aceitando. Inglês, beleza. Vamos colocar uma outra coisa aqui. O que eu poderia colocar aqui? Teve... 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 Inglês, está tranquilo aqui, ó. Faz a pesquisa. Beleza. Agora, se eu limpar aqui, e se eu colocar em português... Cadê? Opa. Em português... Ele... Já nem deixo. Escreve. Então, é bem provável que ele está com um bug aqui. Está funcionando somente em inglês. Tá? Mas vale a pena você conferir. A dica era mostrar para você um novo navegador aqui. Ele já tem aqui uns atalhos para Amazon e eBay. Tem aqui um monte de atalhos, né? Então, aqui é um novo navegador aqui para pesquisa. Estilo Google. Tá? Que você pode estar conferindo também. Tendo conhecimento e descobrindo um pouco mais sobre ele. Claro que, com certeza, vai ter novas atualizações. E esse navegador, com certeza, vai vir a funcionar 100% em português. Mas aqui também, ele, né? Esse formato em inglês, pessoal, tranquilo. Dá para usar bem tranquilo aqui, ó. Né? Onde que você faz... Digita a tua palavra que você quer pesquisar e usa e usufrui como quiser. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Eu queria deixar para vocês a informação, essa dica aí, desse novo navegador de pesquisa. Isso aí. Tá? Corrigindo, então, não é um navegador. Não é um navegador. Não é concorrente do Google. Não é um navegador... Como o navegador do Firefox, Edge, esses aí. Não é. É um navegador de pesquisa. Busca, pesquisa e tal. Tá? É igual o Google ali que a gente faz as pesquisas. Então, por isso, é um concorrente direto no Google, no caso. Então, é um navegador de pesquisa. Beleza? Então, com isso aí, encerro o vídeo. Novidades, dicas, redes sociais, marketing digital e da Este, programas, tudo aqui nesse canal. Não perde tempo. Se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E logo mais eu venho com outro vídeo. Até mais. Tchau, tchau.